O som está legal? Salve, galera! Corta para três. A bateria já carregou. Corta para quatro. Ele está utilizando o outro. Até que viu a Fibri da Fergumina nessa vez. Isso aí. Nossa vontade foi justamente isso aí. Júlio, então se apresente. Você tem 41 mil ponto dois seguidores. Que legal, que legal. Então se apresente para a gente. Fica à vontade. Isso aqui não é entrevista. É só um bate-papo. Olha para aquela sua câmera ali. Fica à vontade. Se apresente para a galera. Então, sou Júlio Machado. Criadora de conteúdo. Fazem exato seis anos. Tenho um estragivo. E meu nicho é bem variado. Eu transito pela moda, beleza. Estilo de vida. Dou dicas para professores também. Para quem não sabe, eu sou servidora pública. E atuo na disciplina de artes. Sou inclusive colega de Júlio. Eu também leciono. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? Mas vale essa curiosidade, né? O professor também. Eu tenho que dividir. E vale ressaltar isso, né? Que Júlio é formada em dança. Isso. Licenciatura em dança. Aqui pela Universidade Estadual do Sul. Do Sudoeste da Bahia. Aqui em GQE tem um curso de licenciatura em teatro. Licenciatura em dança. Fazer anos. É importantíssimo, né, Júlio? Exatamente. Legal. Muito bem. Cidade e região. Exatamente. De forma profissionais excelentes. Já fala aí para a gente, Júlio, qual a diferença? É criadora de conteúdo? É influência digital? É blogueira? Como é que você se intitula? Isso tem diferença, né? Tem uma diferença técnica, assim. Por exemplo, blogueira é uma pessoa que tem um site, que tem um blog, né? Então, ela cria vários conteúdos para aquela plataforma. Então, é dela. Criador de conteúdo é quem cria algo relacionado a qualquer plataforma. Então, não especificamente pode ser no blog. E influenciador digital é uma figura que consegue influenciar você por meio dos seus modos, dos seus costumes, seu jeito. Então, ele não necessariamente precisa ter uma plataforma fixa. Tem muitos influenciadores digitais que trabalham apenas no Instagram, mas também tem aqueles que migram para o YouTube, que migram para o TikTok, enfim, para todas as plataformas. Então, ele influencia, ele utiliza da sua pessoa, do seu jeito, dos seus costumes, do seu estilo de vida para influenciar pessoas. E o criador de conteúdo, ele nem sempre tem esse papel de influenciar. Ele está lá para passar algum tipo de conteúdo. Que é o teu caso? Eu consigo transitar, eu influencio, eu acho que eu influencio algumas pessoas, né? Um beijo para a galera aí. Eu tenho que olhar para a câmera, eu sou meio sléxica. Mas pode olhar para a gente também, fique à vontade. Só não olha para o Fabián, porque pode ser assustado. Não, não olha para ele, senão que ele é feio para a pôr. E pareci disso, olha comigo. Vai, continua. A verdade lembra. Né? É filho, é filho, é filho. Não foi falado ainda não, mas é filho. Então, é isso. A questão que você falou das plataformas, então dá seu serviço para a gente aí, como é que é no Instagram, o arroba, como é? Eu estou em todas as plataformas. Alô, alô, graças a Deus. Eu tenho um blog, inclusive preciso trabalhar mais nele, porque assim, o blog, ele é bem raiz, sabe? E aí a gente não tem mais aquele fluxo de pessoas que entram no Google para pesquisar alguma coisa. Acontece, mas geralmente é mais no Instagram. Então, as plataformas como blog, elas acabaram ficando um pouco esquecidas. Mas eu estou lá no blog, eu também sou raiz do YouTube, tem um canal aqui no YouTube que tem acho que uns 5.600 e poucos inscritos, produz o conteúdo lá também. Divide com a gente, mande mão. A gente está precisando. Coxa, vocês estão bombando. Vamos chegar lá. Com a galera a gente vai chegar lá. E me diz uma coisa, como é que foi esse pontapé inicial? Como é que você sentiu que dava para avançar, que dava para continuar nisso? Alguém chegou e falou, ô, aquele que tu colocou, eu achei maravilhoso, eu comecei a fazer e deu certo. Como foi que você começou? Como é que você teve essa força para iniciar isso aí? Vale a pena? Tem 6 anos isso, tem 6 anos. Ó, eu comecei despretensiosamente, tanto que o meu conteúdo anteriormente era um nicho que hoje acho que as pessoas até acham absurdo, porque era dona de casa. Eu comecei com esse nicho, que eu trago hoje em dia também lá no Instagram, eu mostro muito da minha rotina, eu gosto. Aquilo que você sabe fazer, né? Que você gosta de fazer. Eu gosto de receber amigos em casa, eu gosto de fazer comida, então eu dava essas dicas. Mas aí depois eu comecei a perceber que isso não precisa se ligar somente a alguma coisa. Claro que muitos especialistas falam que um criador de conteúdo, ele precisa ninchar aquilo que ele vai falar, então ele precisa... Segmentar. É, ele precisa segmentar. Eu quero até uma dica dessa questão de nicho. Isso. É um conselho. Sim. Muitos falam que a gente precisa ninchar, só que aí eu comecei a perceber que a gente pode ter um nicho principal, mas a gente tem uns subnichos. Então eu achava que aquele assunto já não me cabia mais ser 100% aquilo. Então eu comecei a falar um pouco sobre meu estilo de vida. Vida. Comecei a falar sobre maquiagem, que eu sempre gostei muito de maquiar. Eu também gosto muito de programas de edição, eu gosto muito de edição de fotos, edição de vídeo, eu gosto muito dessas coisas. E sou dada das artes, então sou muito comunicativa. Então era uma coisa que... Isso a gente percebe, desenrola legal. Então era uma coisa que cabia, né, que dava certo e eu comecei a receber algumas poucas mensagens de, ah, você podia ter, eu ia criar um blog, podia criar um canal, porque eu comecei inicialmente no Instagram. É tanto que tem 700 posts lá no Instagram, aí tem os iniciais lá em 2015. Aí eu comecei a pensar nesse canal e nesse blog e fiz tudo sozinha. Aprender a mexer com essas coisas é difícil, ainda mais sozinha. E antes, há seis anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim como hoje. O PC até hoje não sabe? Você até hoje está aprendendo. Eu queria perguntar, essa questão do Instagram eu vi que tem bastante seguidor. Hoje a gente está meio escravo dessa coisa. Se você perder esse seguidor, igual o jornalista perdeu, ele fez um comentário homofóbico, não foi, eu não sei qual é o jornalista, mas ele perdeu todos os seguidores. Se você perder esses seguidores, todos os que você tem hoje. E aí, o que farei para conquistar de novo? Só essa pergunta, né? Se você perder seus seguidores, o que é que fazia? Inclusive, menina, essa semana teve um babado lá em casa, porque eu precisei desinstalar o aplicativo e instalei o TikTok. E eu não sei, eu não sabia qual era o seu TikTok. E agora para eu conseguir recuperar isso, eu fiquei uns 10 minutos triste. Eu ia chorar na cama que era quente, né? Mas eu acho que aconteceria... É verdade, se perder, perder a sempre. Hoje você perder... Depois eu recuperei. Você perder é um patrimônio. É verdade. Se você tem um nome, o Instagram, você pode bastante falar isso. Tem aquele remódico que você bota duas vezes, enfim. Sim, autenticação de dois fatores. Isso, isso. Mas eu acho que assim, ó. Eu, obviamente, né? Iria ficar muito triste, porque são seis anos de trabalho, né? Então, tem muito seguidor meu que veio do YouTube, veio do blog, veio do TikTok. Tem muitas mensagens no meu Instagram. Então, tem muita coisa lá que ia me deixar muito triste. Mas não existe fórmula mágica, né? Você tem que trabalhar. Era o que eu ia fazer. Eu ia trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Não tem muito mistério. Você já tinha esse trabalho paralelo já do serviço público junto com o blog? Ou um começou primeiro que o outro? Não entendi. Quando você começou a avançar nessa questão de influência e tal, você já trabalhava? Trabalhava na... Não, não. Eu passei no concurso de 2018. Certo. Foi 2018? Meu Deus, foi 2018. Eu passei no concurso de 2018. Então, eu já tinha uma caminhada como blogueira. Já tinha um tempo. E aí, eu passei no concurso. Era uma coisa que eu sempre quis. Inclusive, tem até um vídeo no canal de metas. E nesse vídeo, bem novinha, inclusive, meu Deus. Eu falava que uma das minhas metas principais era passar no concurso público. Sim, sim. Só que é uma coisa muito difícil. Passou em qual curso? No concurso de 2018. Ah, professor. Professor estadual. Na hora de artes. Isso. Eu passei nessa área, né? Graças a Deus. E aí, caiu no meu colo. Eu me preparei. Confesso, sim. Eu me formei em 2017. Em agosto. Dia 13 de agosto. Certo. E aí, saiu o edital do concurso em novembro. Eu já sabia que esse edital ia sair. Então, eu já estava estudando. Já estava estudando. Não tinha condições de pagar um cursinho. Diminuiu um pouco a rede social. Diminuiu a frequência. Deu uma diminuída para focar o estudo. Sim, diminui. Em 2017, eu diminuí bastante. Porque eu fazia a faculdade, então eu tinha que conciliar. Diminui a frequência. Estudei, passei no concurso. E em 2018, acho que o resultado saiu em junho. Mas saiu aquele gabarito. Então, eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Mas em 2018 foi um ano que eu trabalhei muito como criadora de treino. Foi quando eu realmente me firmei aqui na cidade, digamos assim. Não, porque eu me firmei mesmo, assim, de empresas me contratarem. Foi em 2018. Qual foi o primeiro trabalho que você teve, assim, remunerado? Cash, cash. 26 reais. 26 reais. 26 reais. Para fazer um post no blog. De quê? De quem? Agora, eu não vou lembrar, mas está lá ainda. Era para divulgar uma outra plataforma. Era para divulgar uma outra plataforma, 26 reais. A pessoa chegou assim, eu vou dar 26 reais para fazer... Ela pegou e pediu primeiro os meus dados, as minhas métricas. Eu passei. E aí, eles falaram assim, ah, você tem interesse de vincular durante 24 horas a nossa divulgação? Eu falei, tem um. Aí, eu não sabia nem o quanto eu ia comprar, né? Eu falei assim, e agora? Monetizar. É, eu não sabia. Eu não sabia o quanto eu ia monetizar. Eu não tinha ideia, noção. Aí, eu peguei e comprei. 26 reais. Olha só. Cabeça da pessoa. É assim mesmo. E nessa estrada, qual foi o maior mico que você passou aí? Como produtora de conteúdo? Tipo assim, alguma publicidade constrangedora? Se fantasiou de alguma coisa? E como vergonha depois? Chegou lá, teve que se fantasiar da galinha pintadinha? Alguma coisa? Deve alguma coisa assim? Não, fantasiar. Não cheguei a ter, não. Mas eu já passei por muitos perrengues. Fala aí. Com empresas que, às vezes, contratam a gente e depois não paga, né? Acontece, ou então ela não entende qual é a nossa proposta, que a gente tem um valor fixo e aí ela quer pagar de outra forma. Já aconteceu isso. Complicado o mercado, né? É, muito complicado. E a gente precisa desistir um pouco essa questão do pagamento. Já aconteceu também de minhas softbox. Vocês sabem que a softbox não é aquela... Claro que não. Claro que não. Só quem sabe softbox é... É Paulo. É Paulo. É porque softbox é uma coisa bem assim. Hoje em dia é aquela luz. Bem o quê? Velha? Você tá chamando Fabiana de velha? Não, só que tiver. Tá chamando Fabiana de velha, não. De novo. Só pensou cringe. É uma coisa mais retrógrada. É orgulho que você é cringe. Eu sou. Tenho orgulho de ser cringe. Oxe, a minha playlist, meu jeito, oxe. Eu sou cringeão. Não precisa você ter idade, não, oxe. Não tem isso, não. Tem muita gente que fala cringe a só quem tem não sei quantos anos. Cringe tem a ver com idade, tem com o ano que nasceu. Mas a vivência que viveu... Pelo ano que eu nasci, eu não seria cringe mais. Pois é. Eu tenho toda uma mentalidade. Minha playlist e tudo. Eu tenho que ficar no mês. Eu fico assim, ó. Eu tenho que ficar assim. Também o que toca por aí. Playlist de música, de dizer ou de outras coisas? Playlist de música mesmo. É porque o que toca aí não dá pra escutar. Vem com a câmera em mim, que pensei. Vem com a câmera em mim. Vem com a câmera em mim. Vem com aLord.